Os meninos e as meninas As crianças são anjos, moleques são bruxos e fadas correndo na terra Brincando de vida, de tempo passando, um, dois, três e já Cada dia a nascente abençoa o que aprende esse teu coração A criança é bonita, ela é de São Cosme e de São Damião Os meninos e as meninas, nos seus olhos tem a luz Vagalumes que iluminam todos os cantos do mundo Os teus sonhos não me contem, deixa que eu adivinhe São segredos, enfeitando as corvas do meu caminho As crianças são anjos, moleques são bruxos e fadas correndo na terra Brincando de vida, de tempo passando, um, dois, três e já Cada dia a nascente abençoa o que aprende esse teu coração A criança é bonita, ela é de São Cosme e de São Damião Os meninos e as meninas, nos seus olhos tem a luz Vagalumes que iluminam todos os cantos do mundo Os teus sonhos não me contem, deixa que eu adivinhe São segredos, enfeitando as corvas do meu caminho Os meninos e as meninas, nos seus olhos tem a luz Vagalumes que iluminam todos os cantos do mundo Os teus sonhos não me contem, deixa que eu adivinhe São segredos, enfeitando as corvas do meu caminho Os meninos e as meninas Os meninos e as meninas